No vídeo de hoje aqui o Ethereum explodindo aqui exatamente agora aqui em 470 dólares. Será que o Ethereum vai testar aqui rapidamente a faixa de 500 dólares? Enquanto isso aqui a dominância do Bitcoin caindo sem parar aqui, vou comentar por que isso aqui é importante se você está investindo aqui em altcoins. E o motivo principal aqui do Ethereum estar subindo junto com as altcoins é realmente o DeFi aqui. Eu vou mostrar para você a minha estratégia aqui de investimento, os principais projetos de DeFi. E por último aqui a gente vai dar uma olhada na análise do Bitcoin, obviamente, para ver quais são os níveis que o Bitcoin pode atingir aqui agora no curto prazo. Então fique ligado aí! Então para começar, vamos entrar aqui no gráfico do Ethereum em relação ao Bitcoin, no gráfico de 4 horas e meu Deus do céu, o Ethereum está subindo sem parar aqui, está incrível. O Ethereum fez esse fundo duplo aqui no gráfico de 4 horas, como a gente pode ver aqui é um padrão bem bullish aqui. Se a gente medir esse target desse padrão aqui, seria mais ou menos isso aqui. Então desse fundo aqui, quebrando aqui o topo, seria mais ou menos esse target aqui. O Ethereum superou o target e não para de subir aqui. Então se a gente olhar aqui agora no gráfico diário, por exemplo, a gente pode ter uma noção de qual seria aqui o próximo nível para o Ethereum. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui no gráfico diário para a gente poder entender. O Ethereum, o que ele poderia fazer agora é atingir esse próximo nível aqui? Eu vou falar aqui em dólares daqui a pouquinho, porque foi um pouco difícil aqui de mensurar em Bitcoin. Mas o Ethereum tem um espaço aqui grande agora para subir pelo menos a esse próximo patamar aqui. Eu vou mostrar aqui no gráfico agora então o gráfico de dólares para a gente poder dar uma olhadinha juntos aqui. Eu vou mudar esse gráfico para diário, já está em diário aqui. Seria mais ou menos nessa faixa aqui agora de 500 dólares. Então o Ethereum agora está aqui nos 470 dólares. Provavelmente vai conseguir, vamos testar aqui os 500 dólares, que realmente é uma faixa aqui muito importante. Psicologicamente falando, importante. Então vamos ver se o Ethereum vai conseguir testar os 500 dólares aqui. Depois dos 500 dólares, se a gente olhar aqui o gráfico, a gente vê que o Ethereum aqui, historicamente aqui nos 500 dólares, quando ele atingiu aqui, geralmente ele sobe muito rápido. Aconteceu aqui mais ou menos lá em dezembro de 2017, quando o Ethereum não parou de subir. E também aqui nessa faixa aqui de abril de 2018 também, o Ethereum passando aqui uns 500 dólares, ele pode atingir aqui facilmente os 800 dólares. Então vamos ver o que aconteceu aqui agora. É um momento bem crítico aqui. Eu vou explicar o motivo disso aqui estar acontecendo. Na verdade não tem muito mistério. Se a gente olhar aqui, por exemplo, o motivo seria aqui o DeFi. Realmente o DeFi é a explicação de por que o Ethereum está subindo tanto. Se a gente olhar aqui o DeFi, a gente tem hoje 9 bilhões de dólares aqui alocados. Em DeFi, em diversos projetos. Vou comentar aqui alguns exemplos de projetos que eu estou olhando para investir. Não vou fazer nenhum tipo de recomendação. São projetos que eu estou botando o meu dinheiro. Dinheiro totalmente de risco. Mas o DeFi realmente tem uma oportunidade muito grande aqui para você fazer alguns investimentos de curto prazo que podem trazer um retorno muito alto. Agora um ponto bem importante a gente olhar aqui também é a dominância do Bitcoin em relação aos altcoins aqui. Nesse gráfico do Trade View, a gente consegue ver aqui. Eu vi mostrado no canal bastante aqui esse gráfico. Então a gente está vendo que a dominância do Bitcoin está caindo aqui. Está em queda. Agora está praticamente aqui em 59.43 segundo o cálculo do Trade View. Então isso aqui é um muito bom sinal para quem está investindo em altcoins. Mas obviamente tem que ficar atento aqui porque isso aqui se reverter. É importante você realizar lucros o mais rápido possível. Então a minha estratégia é exatamente isso aqui. Investir em projetos DeFi à medida que o Bitcoin começar a tomar redominância, começar a voltar, você realizar lucros o mais rápido possível. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Pode ser que essa hype, o hype do DeFi acabe a qualquer momento. Então você tem que estar em uma exposição grande com o Bitcoin também. O Ethereum é importante com certeza, mas o Bitcoin tem um potencial, na minha opinião, muito maior que o Ethereum a longo prazo. Então esse aqui é um gráfico importante de acompanhar. Então eu aconselho que você olhe aqui, sempre ficar atento para ver o que está acontecendo com o mercado. Agora antes de entrar aqui na análise do Bitcoin, eu só quero mostrar para você a minha estratégia aqui de como investir em projetos DeFi. É muito simples a minha ideia aqui. Eu queria ver a sua opinião, deixe seu comentário aqui no vídeo para ver se faz sentido aqui. E se você gosta, inclusive se você encontrar projetos aqui, compartilha com as pessoas aqui nos comentários. Então aqui por exemplo o DeFi Pulse que eu estou fazendo aqui, olhando os projetos que estão com o maior volume de dólares aqui alocados, trancados aqui no protocolo. Então por exemplo aqui, Uniswap, Synthetix e Yarn Finance aqui, por exemplo. São vários projetos que estão com o valor de dólares presos no projeto aqui, no protocolo. Então o que eu estou fazendo aqui? Procurando projetos que vão ajudar esses protocolos aqui a crescer ou então que vão ser concorrentes desses protocolos. Então essa é a minha ideia aqui. Então por exemplo, para Uniswap aqui eu encontrei dois projetos aqui interessantes. Então aqui o primeiro deles é o Unilayer. Esse projeto aqui basicamente, a ideia do projeto aqui é criar uma camada para o Uniswap que você pode ter um livro de ordens. Então tem um livro lá de, você pode fazer compra e venda, mas de uma forma diferente no Uniswap. Você pode ter um gráfico, fazer compra e venda, transformar realmente o Uniswap em uma corretora descentralizada. Muito parecido ali com o Idex. Então seria bem essa ideia aqui. Então esse aqui é um projeto interessante. E por que esse projeto aqui, eu pessoalmente investi nele, porque eu vi que tinha um outro projeto aqui que é chamado Unitrade, que vai fazer a mesma coisa, basicamente seria a mesma ideia, concorrente, que está com um market cap aqui de 50 milhões de dólares e está subindo muito, bastante, subindo bastante aqui. E basicamente aqui teria o potencial do Unilayer aqui também de subir pelo menos 5 vezes. Então isso aqui é uma aposta, realmente esse projeto aqui que eu não estou botando a mão no fogo muito, mas eu tenho um dinheiro aqui que eu posso investir, que eu não tenho problema de perder. Esse projeto aqui pode fazer aqui 5 vezes. Essa é a minha aposta em relação a esse projeto. Ele pode subir 5 vezes de preço. Então alguma parte do meu portfólio que eu aloquei para esse projeto. Então porque eu vi outro projeto aqui que está subindo bastante aqui, que é no caso aqui dessa Unitrade. Ambos projetos você pode acessar aqui o site deles, dar uma olhadinha se você gostar. Mas eu não estou fazendo nenhuma recomendação de investimento. Você tem que fazer a sua própria pesquisa, beleza? Agora o outro projeto interessante que eu encontrei aqui é esse projeto aqui, Credit Proxy. Proxiedefy.com. Esse aqui é um projeto que eu encontrei. Por que esse projeto aqui é interessante? Porque o Market Cap dele diluído aqui é cerca de 34 milhões de dólares, muito baixo. Porque isso aqui não quer dizer que todo esse Market Cap aqui está livre para ser vendido e comprado. Então realmente a quantidade aqui do Market Cap aqui, provavelmente disponível para compra e venda, é bem menor. E esse projeto aqui está com um Market Cap pequeno. E se a gente olhar aqui qual seria o competidor desse projeto aqui, seria o Synthetix, Synthetix Asset aqui. Então esse token aqui. O Market Cap desse projeto aqui está em 1.5 bilhões de dólares. Então isso aqui é uma outra aposta aqui que provavelmente eu vou fazer, não investindo nesse projeto ainda, estou analisando aqui. Você pode entrar nesse site aqui também do Proxiedefy, explicando o que ele faz. Então é bem parecido com o que o Synthetix está fazendo, com algumas coisas a mais. Mas não gostei muito do time, mas é um projeto bem interessante aqui. E como você sabe aí também, agora aqui a gente está no mercado com um hype muito grande. Então tem muitos chineses aí que estão dispostos a realmente fazer apostas aqui. Então se você entrar no momento certo aqui no projeto como esse aqui, você pode realmente ter um potencial de multiplicar o seu investimento em várias vezes. Então esse aqui é um projeto com um Market Cap muito pequeno, que atende um problema grande que o Synthetix está hoje em dia dominando. Então é uma outra aposta aqui, possível aposta em não investir, mas eu estou olhando esse projeto aqui de perto. Uma outra sugestão que eu dou para você também aqui é olhar projetos relacionados com o ecossistema do Polkadot, porque esse aqui tem um potencial muito grande, tem muita hype em cima disso aqui. Se você entrar no Quai Gecko aqui, você pode clicar na tag .ecosystem, vai abrir para você uma lista de projetos aqui relacionados com o ecossistema do Polkadot. E você vai ver que todos eles aqui estão subindo bastante e tem alguns projetos novos lançando aí em breve. Então a minha sugestão, se você quiser ter ganhos aqui interessantes, você tentar entrar no Private Sale de algum desses projetos aqui, você tem uma oportunidade ainda muito grande aqui de fazer bons ganhos aqui em altcoins. Agora vou dar uma olhadinha no Bitcoin aqui no gráfico de 4 horas para ver o que está acontecendo. O Bitcoin explodindo junto com o Ethereum aqui, acabou de atingir a faixa de 1.900 dólares em menos de 2 horas aqui, passou de 1.700 dólares para 1.900, então praticamente mais de 2% aqui, muito rápido aqui. Voltando para dentro desse triângulo maior aqui, acima dessa linha de tendência aqui de alta, que é a presença, linha cinza aqui. Então é um momento muito bom para o Bitcoin aqui. Eu estava compreendo também que junto com o VPBR, essa faixa de preço aqui de 1.000 e 1.700 dólares, que é uma zona que o Bitcoin estava tendo uma resistência muito grande aqui, tá? Então o Bitcoin passou essa zona aqui. Agora vamos ver o que vai acontecer. Se o Bitcoin continuar em subida aqui, a gente pode ver o próximo nível que o Bitcoin atingir, que seria testar de novo aqui os 12 mil dólares, tá? Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Ele está agora caindo aqui, dando uma queda aqui nesse exato momento. Então vamos ver o que pode acontecer aqui. Se o Bitcoin manter acima dessa linha de tendência aqui de alta, vai ser interessante. A gente vê um breakout aqui muito próximo a acontecer, tá? Mas também uma coisa importante que eu vi aqui também, a gente teve uma Death Cross acontecendo aqui, tá? Em alguns dias atrás aqui, então foi mais ou menos dia 29 de agosto que a gente teve uma Death Cross, que não tinha mais tentado para isso aqui, então é importante ficar tendo aqui também, tá? Geralmente a Death Cross pode levar aqui uma queda no preço. Se a gente olhar aqui, mais ou menos foi a última Death Cross que a gente teve aqui, foi aqui mais ou menos no dia, aqui mais ou menos dia 18 de junho, tá? Então a gente teve, 18 de junho teve uma Death Cross aqui e a gente teve um fundo aqui acontecendo mais ou menos aqui, foi no dia 27 de junho. Então praticamente aqui a gente teve mais ou menos nove dias depois, a gente teve o fundo aqui dessa Death Cross acontecendo. Então isso aqui pode levar o Bitcoin, né? Obviamente a ter uma queda aqui. Vamos acompanhar de perto com o DC. Obviamente tem que ficar atento aqui de novo. Esse gap da CME pode fechar a qualquer momento, tá? A gente pode começar o Bitcoin a cair aqui sem parar e fechar esse gap, tá? A gente não sabe. Mas eu acredito que a gente tem um momento bom para o Bitcoin aqui, tá? Apesar do volume, se a gente olhar o volume aqui também, não está também um volume, não está ideal, né? A gente está tendo um volume aqui ainda em queda, não foi um volume muito alto. Mas, de qualquer forma, o Bitcoin está ainda em uma tendência de alta que é importante. Bom, mas vamos ver o que aconteceu. O Bitcoin pode testar essa faixa de 12 mil dólares aqui ainda, tá? Estou com esperança que isso aqui vai acontecer. Caso o Bitcoin não for aqui para testar esse novo 12 mil dólares, a gente pode voltar aqui para os 1.700, tá? Ou até bater nessa linha de tendência aqui mais baixa na faixa de 11.300, tá bom? E não esquecendo de novo o gap. Em qualquer momento a gente pode ter uma surpresa, mas é o que eu acredito que poderia acontecer, talvez aqui, se acontecer, né, nesse curto prazo aqui, poderia acontecer talvez em uma, duas semanas, tá? Mas é importante ficar atento com esse gap aqui, conforme eu mostrei nos últimos vídeos aqui, né, cerca de 90% de chance desse gap fechar aqui, né, nos próximos aí, no próximo mês, por exemplo, tá? Então, eu estou de olho aqui também para ver o que vai acontecer. Só uns pontos importantes que eu quero mostrar também aqui, que eu quero, que eu sempre olho também aqui, é o, de novo aqui, o índice do dólar, tá? A gente está vendo que o dólar está com, perdendo força muito forte aqui, tá? No índice dele. Então, praticamente caindo bastante aqui o índice abaixo dessa linha que eu tinha deseado aqui de 92. Então, se a gente olhar aqui de novo, né, no bull market do Bitcoin lá, mais ou menos em, foi aqui em, começo aqui de 2018, né, final de 2017, o Bitcoin estava nessa faixa aqui, no indicador aqui, nesse índice aqui de 92, né, agora está caindo aqui para 91, tá? Então, realmente, isso aqui é, para o Bitcoin é muito bom, tá? Então, o dólar está perdendo força, o preço do Bitcoin vai subir, tá? Então, isso aqui é muito importante. Outros fatores aqui importantes de olhar, tá? Que eu quero mostrar para você também. Tem esse site aqui do Datamish, né, datamish.com. Aqui, o que a gente pode ver, ó, é um site que é importante acompanhar, a gente consegue ver a quantidade de longs e shorts, tá? Então, a gente tem muito long acontecendo aqui, tá? Tem muitas pessoas que estão aqui gananciosas para ganhar, para o Bitcoin subir, tá? Quando isso acontece aqui, é importante ficar atento aqui, tá? Porque você não quer estar com todo mundo junto aqui, porque pode ser em qualquer momento, né, as baleias olham isso aqui, né, eles têm, obviamente, é muito fácil de liquidar todo mundo, tá? Então, é importante ficar atento com isso aqui. Onde pode ver que tem cerca de 25 mil Bitcoins aqui em longs atualmente, tá? Em cerca de 8 mil Bitcoins aqui em shorts, tá? Então, a diferença aqui é muito grande. Isso aqui realmente pode gerar uma armadilha, conforme a gente viu alguns dumps acontecendo aqui também. Nesse gráfico dá para ver, inclusive, as liquidações aqui, tá? E a gente pode ver também aqui no Glassnode. Então, nesse gráfico aqui da Glassnode, a gente consegue ver a quantidade aqui de contratos aqui que estão sendo negociados por corretor aqui. Então, a gente tem a Binance em primeiro lugar e BitMEX. Esses caras que têm uma quantidade também muito grande aqui de Bitcoin, em qualquer momento eles podem ver uma oportunidade de ir um pouquinho contra o mercado, tá? Então, é importante ficar atento aqui. Por isso que eu mostrei esse gráfico aqui, né, esses dados aqui do Datamiche aqui, para a gente poder ver, porque isso aqui pode abrir aqui uma armadilha muito grande. Olha a quantidade de longs que tem aqui de Bitcoin, então, de contratos de Bitcoins em longs. Então, é importante ficar atento aqui, porque isso aqui, para mim, pode gerar também um problema, tá? Então, fica de olho aí para você não cair também numa cilada. Então, o vídeo update de hoje foi esse. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aí, se inscreve no canal e ative os sininhos. E eu vejo você muito em breve aí. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho